Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que eu não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Por ser o fim possível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Por ser o fim possível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Por ser o fim possível Glória a Deus Olha pra mim aqui agora, olha pra mim Eu vou fazer a pergunta de Jesus O que é a missão de paz? Mas não é eu que estou perguntando Não é posso ir lá Mas quem pergunta pra você o que quer que você te faça Significa que ele pode fazer qualquer coisa Qualquer coisa Mas eu quero que você seja muito específico naquilo que você vai dizer Eu só vou perguntar E você, a vida de você mesmo Com a sua mente, com o seu coração Você vai dizer o que você quer E nós vamos orar E pelo momento, no nome de Jesus Pelo momento, a palavra pregada aqui nessa noite O teu milagre você vai ver E não é daqui a muito tempo Aleluia Exato Em nome de Jesus O que queres que eu te faça? Pede agora Senhor meu Deus e meu Mário A tua igreja está pedindo A tua igreja, Senhor, está falando a ti, Senhor, nessa hora Eu te peço agora Em nome de Jesus Que o teu milagre, Senhor, seja liberado agora Aquele que precisa ver E que veja Aquele que precisa ouvir E que ouça Aquele que precisa, meu Deus, andar diante Aquele que precisa, meu Deus, receber Receba Aquele que precisa, me querida Aquele que precisa de paz Porta A perna Se abra Recebe 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 o incontrole Sua testa me sustenta e me faz Me fale Recebe 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 Sua testa me sustenta e me faz Bele Recebe Aquele que precisa, meu Deus, meu Deus Vamos fazer a palavra Eu vou dizer pra você o que Jesus disse pra ele Vai mais Tua fé te salvou e você vai voltar pro teu lugar Mas olha pra mim, vai pra mim Quando Jesus disse pra ele isso Ele foi fé Em nome de Jesus Vai mais Tua fé te salvou Tua fé te salvou